Cadê o bagulho que vocês falaram pra eu ver? É... quem é o casado? Não, mas citar o Chico Moedas não faz sentido, né? Tipo, não é querendo esculachar, mas... Não é querendo fazer piadinha. Mas tipo assim... Já é uma piadinha isso? Mas não era pra piadinha. Vai dando seus palpites? Tá, meu palpite por enquanto é que o Chico não é o casado, né? Posso estar sendo tolo. Somos aqueles caras e hoje iremos descobrir quem é o verdadeiro casado no meio de tantas pessoas que querem nos enganar. Quanto tempo casada? Um ano. Ah, os casados... Agora entendi. Eu falei, ué... Falei aqui, ô, Chico... Falei, o Chico não é, né? O Chico não é. Caralho, é as pessoas, né, mano? Caralho, velho. Agora entendi. Tem você casado? Oito anos. Quanto tempo casado? Fazer oito em outubro. Não, isso aqui não é casada, não. Não é casado. Duvido que ela é casada. Eu boto meu cu no jogo. De casada eu tenho um anime. Dezoito anos já é de casa lá. Cinco participantes, quatro são impostores e um é o Felizardo que encontrou o amor verdadeiro. Será que nós conseguimos acertar? Vem descobrir. É. Chegou tranquila. Ih, tá preso. Esse tá completamente... Tá tímido. Tá tímido. Apaixonado? Cara, essa hora é sempre complicado, né? A gente não sabe direito. Eu sou horrível pra ler as pessoas. O geral foi entrando. Cada um com sua... Essa eu tenho certeza que ela não é casada. Eu posso apostar. Não é ela. Pelo olhar, pelo olhar. Ela não tem um olhar de que ela casou. Ela tem um olhar de que ela quer viver a vida. Não tô falando que quem casou não vive a vida. Olha, já vai. Eu não vou ver esse programa, não, velho. Não vou ver. Vai dar problema até o final, tenho certeza. Vai acabar o meu relacionamento. Eu vou falar alguma besteira aqui. Eu vou ser cancelado pelo Instituto das Mulheres. Eu vou falar alguma merda aqui. Não vale a pena ver inteiro isso aqui, não. Personalidade bem marcante. Isso aí vive a noite de São Paulo. Meu Deus do céu, hein? Não. Esse aí... Esse aqui, ele tem bons contatos, viu? E ele é aquela pessoa que você fala... Mano, eu preciso desolvar um corpo. Ele fala, pega esse WhatsApp. Ele sabe o que ele tá falando. A vibe de casado de ninguém ainda, né? Então eu tô um pouco ansioso. Nome, idade... Kimi, 28. David, 19 anos. Ele não é também o casado? Quem que casa com 19 anos, mano? Só se não estivesse, sei lá, na Índia. Lá as pessoas casam com 18, 19. Infelizmente até menos, né? Então não faz sentido. Ele não é. Ele não é. Ele não é o casado. E se eu? 30 anos. Joca, 30 anos. Eu sou a Poli e tenho 26. Kimi. Poli. Quanto tempo casada? Mais ou menos um ano. Mais ou menos? Já não é ela. Já não é ela. Ninguém fala mais ou menos um ano que eu tô casado. Você tá casado, velho. Eu tô casado há um ano e dois meses. Eu tô casado com a mulher da minha vida, muito feliz. Não trocaria ela por nada, por ninguém, nem pela Yasmin Brunet, há um ano e sete meses. Entendeu? A pessoa fala assim, velho. Não é? Eu tô falando dos fiéis, que ama. Vai fazer um ano. Vai fazer, né? É. É a Kimi, eu vou aqui já dar um chute forte, né? É a minha bola de segurança da pessoa que não é casada. Tenho certeza. Ou mais ou menos porque, assim, começou a namorar e do nada casou. É. Ela é a última pessoa que é casada aí, velho. Como assim, mano? Escorreguei caindo na igreja. Do nada. Tava andando, pá, puxa o pental. Ou uma periquita, é bom lembrar, né? Mulheres também gostam de periquita. Gente, vamos parar desse programa, vamos parar de ver. É sério, vai dar merda, vai dar merda. Eu vou falar uma besteira. Como é o nome do seu amor? Kaique. Como você conheceu ele? Ele era amigo de um amigo. E aí a gente virou amigo. E aí o amor brilhou. Agora, você reparou nessa olhada aqui que ela deu aqui, ó? Isso aqui é bucha. Isso aí é um N43, não é? Do Vitor Metaflorano. É uma expressão de desvio de olhar. É uma parte do cérebro muito específica para trazer informação. Ele passou menos segurança no início, foi a Kimi. Só que aí entra aquela velha questão. Ela é tímida ou ela está mentindo? Jocá, quanto tempo você é casado? Oito anos. Oito anos? Jocá, você é casado desde os 22. Desde os 22. Como vocês se conheceram? Eu sou beatboxer e ela canta. Aí a gente foi fazer um trampo junto assim, eu mandando beat, ela cantando. Vamos ver aqui. Nossa, eu sinto verdade nele. É porque eu gosto desse assunto também, né? Porque eu também sou beatboxer, né, mano? Querendo ou não? Calma aí, escula cheio. Pera aí, é que está com eco. Ó, eu vou fazer um recorde aí só. O Brino puxa o catarro e fala que é beatbox. Ô, você é nojenta, hein, menina? Ô, menina nojenta. Como que você fala coisa dessa? Você nem sabe fazer, falando negócio. Eu faço na moral, velho. Jovem anos da vida. Jovem, né? E casado, como assim? Eu sou da igreja. E como que é o nome? Tá bom. Como que é o nome dela? Gilda. Nossa, Gilda, ele casou com a mais velha que tinha lá, né? Quanto mais velha, mais crente, né? Ô, glória. E ela também tem 19 anos? Tem, verdade. A história do Davi é um casamento muito recente. Reencarnada, né? 19 anos de reencarnação. Mas por ser fato da igreja, que é um costume deles, dá para passar batido. Davi, é foda, cara. Porque, tipo assim, eu não vou dizer que eu não acredito em você. Eu acredito em você, Davi. Só que tua mulher se chama Gilda, pô. É Gilda, velho. Só que não cobriram com uma pessoa de 19 anos. Eu tenho dificuldade para te entender, Davi. Não é por causa da igreja. É porque eu amo ela. A igreja foi só o que foi que juntou vocês. Mas a ideia de casar não tem a ver com a igreja, logicamente. Agora, eu gostei disso que eu falo, não foi a igreja, eu amo ela. Ele já percebeu, de repente, uma cobrança que poderia ocorrer. Ah, por causa da igreja, né? E ele já se corrigiu. Isso aí é, né? Essa é a preocupação que a pessoa... O Chico é preocupado, né? É uma pessoa preocupada, né? É casado. E quantas vezes você joga bola por semana? Eu não jogo bola. Casado. Bom casado. Gosto de fazer o quê, Davi? Eu também não jogo bola, não, é verdade. Cantou. Ah, então você cantava na igreja. Eu canto na igreja. Dá uma palhinha pra nós, duvido. Show também. Quer fazer um beatbox aí, né? Bolado, bolado. Eita! Amassou. Quero ser feliz, tá? Nossa, que igreja é essa? Não, o teto cai, tá louco. O demônio ainda tá lá dentro e fala, sai, 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 sai. Patrícia, boa noite pra você, Patrícia. Eu quero saber um pouco mais da tua história. Eu sou advogada, conheci ele. Eu tinha... Sabe mentir. Inclusive, eu vi um vídeo do cara, mano. Eu não sei quem é esse cara. Ele é um careca que faz um vídeo dentro do carro. Ele é advogado. E ele faz um vídeo muito bom, que ele começa assim. Bom, tudo bem, pessoal? Vamos ler a pergunta aqui do dia. Daí a pergunta é, doutor, eu matei alguém. Você consegue me defender mesmo assim? Daí ele fala, primeiro você não matou ninguém. Matou? Não matou. Falaram que você matou. E já começa a defender o cara. Ele é muito bom, velho. Eu tinha oito anos, não, dezenove anos. Só uma vírgula? Quanto tempo casada? Desde 2015. São cinco, seis, sete. Vai fazer oito em outubro. Eu conheci ele no cursinho e a gente tinha uma banda juntos. Você também canta? Não, não, eu toco baixo só. Gente, o que é isso? Traz o baixo. Mas pegaram uma boyband pra fazer o programa? Todo mundo musical? Cadê o baixo? Teve uma banda aqui já. Não, daqui vai sair o novo... A nova One Direction vai sair daqui. Depois da falecida vai vir forte agora. A versão brasileira Bertie Richard. É sério isso? Aonde foi o seu primeiro beijo? Foi no show, porque a gente fez um show. Porra, eu falaria foi na boca, né? Engraçadinho, né, mano? Nada a ver, né? Tô ficando velho, né? Desculpa. Vou parar de pausar, vambora. Show juntos na etapa. Teve encontrão da música. E aí no final, nos bastidores, a gente se beijou. Polly, faltou você. Tem dois anos... Dois anos de casado. Não, de... Eu acho que a Polly, ela é da suruba. Não tá na hora de casar, não. A Polly, ela faz suruba, ela vive. Ela vive a vida, ela vai pra baladas. Sabe alternativas dentro de uma caverna? Ela vive a vida, velho. Ela não tá casada, não. Não tô falando que quem tá casado não faz suruba. Não, não tô falando que quem tá casado não faz suruba, não. Não tô falando que quem tá casado não faz suruba, não. Não tô falando que quem tá casado não vive. Quem tá casado também não faz suruba, eu acho. Pelo menos no meu caso, eu tô contando pra vocês. Eu não faço, não tenho interesse nenhum pra você dar o convite. Relacionamento de casado tem um ano e meio. Caramba, então você começou em seis meses e você já resolveu casar. É gay, né? É assim, eu não posso julgar a Polly porque eu não sou casado oficialmente. Eu achei que ia falar porque eu não sou gay. Eu não sei como os gays fazem. Eles realmente, eles ficam rápido? É igual gato? Com certeza eu ia falar isso lá. 2024 começou como, hein? Nossa senhora. Não, tem que aproveitar pra você falar, você falar a atrocidade enquanto as páginas de fofoca estão tudo desativadas, velho. Mas eu moro junto há cinco anos e eu comecei a morar junto com a minha namorada quando a gente tinha um ano de namoro. Então assim, eu não posso julgar a Polly. Seis meses de namoro, não é possível. Quem se apaixona, pede casamento, organiza tudo em ser... Não, mas é verdade, é verdade. Eu tenho uma amiga que ela é bi e ela tá com uma outra menina e elas casaram em 30 segundos. Juro por Deus. Muito rápido. Muito rápido. Não, não. Pra mim, daqui a pouco já tá fora. Você pode escrever um pouco a Clara? A Clara é baixinha, do meu tamanho. Tá. Ela tem cabelo cacheado. Loura, morena? Não, é morena, mas ela tem... Mexe as rosas. Tá. Ela tem covinhas. Caramba, o pessoal pegou uns mentiroso. Só a gente do crime, né? Só o pessoal do mundo do crime pra mentir tão rápido, né, velho? Caralho. O pessoal pensa, pergunta pra mim. Vai, pergunta uma coisa rápida, gente. Vai. 3, 2, 1... Vai. Quanto você pagou no seu casamento? O meu casamento foi dois stories, né? Eu entrei com uma assessoria pra mandar mensagem pro pessoal que fazia casamento, assim, perguntei se eles aceitavam permuta, né? Porque o dinheiro tava contado, já tinha gastado muito dinheiro com o bolo, com a decoração. Então, querendo ou não, né, quis tentar economizar com alguma coisa. Fechei com a permuta. É, como que era? Era... Casado é feliz o nome do Instagram. Arroba casado feliz underline. Eles fazem. Você já matou alguém? Não. Eita, pensei muito que é isso. Tá louco? E ela é, digamos que, bombuda. Eu achei isso aqui, essa mesma energia aqui, gente. Pera aí, ó. E eu, tipo, tenho que desfiar meu cabelo logo, porque ele tá ficando muito grande, aí tá perdendo o corte. Enfim, tu é muito linda. Isso é verdade. Tu é muito linda. Eu não sei, tipo, eu te acho muito fofa. De verdade, tu é muito fofa. Nossa, meu mouse tá, tipo, cara. Tá. Eu ia falar mais alguma... Ah, eu ia falar até gostosa, na verdade. Isso é... Ok. Ok. É, eu gostei da covinha, mexa a roda. É, bunduda. Quem que fala isso? Descreve sua namorada. Porra, bunduda. Que bunduda, mano? Sua avó fala bunduda. Você fala que cuzão gostoso que ela tem, viu? Pensa num rabetão, joga na minha cara. Ninguém fala bunduda, velho. Bunduda é coisa de manheta. Tá bunduda, hein, Guilherme? Fazer uma dieta, bundudo. Ninguém fala isso pra namorada bundudo. Nada a ver, velho. É, quem que fala isso pra namorada? Nossa, você tá bunduda, hein? Não sei, não cola, não. A cerimônia foi aonde? Foi numa chácara. Numa chácara. É, no interior. Gente... Ô, Joca, eu queria que você descrevesse a sua amada também, por favor. Ela é morena, 1,75m, mais ou menos assim, da minha altura. O nome dela é qual? Beatriz. Beatriz. Magrinha. Ai, mano, eu ia me pegar na mentira, velho. Eu não ia conseguir. Porque o problema é que eu esqueço as coisas que eu mesmo falo, velho. Aí eu ia falar, uma hora ela tem 1,70m, daqui 10 minutos ela ia ter 1,50m. Ela diminuía. Ela ia falar, é que ela é... Na verdade, ela é um Transformers, né? Igual aqueles rios do caso de família, na verdade, ela é um robô. Ela tem uma pinta aqui do lado, que eu sempre zoa ela por ela, por essa pinta aí. Você chama de algum apelido? Tem alguma coisa que você... Não, não, eu fico... Você zoa ela porque ela tem uma pinta? Não acho que ele namora, não acho que ele é casado. Porque, será que não é uma insegurança dela? Fala, eita, o que é essa barata andando na sua cara aí toda hora? Fala, isso é chato, né? Eu acho que não funciona. Ou ele é o casado tóxico também. Pode ser, né? Vamos encontrar o casado tóxico? Eu sei. Estou falando pra ela, eu virei e falo, ela tá suja aqui, aí ela tá ligada, aí ela já fica meio pá, tá ligada aí, mano? Aquelas coisas bestas, mano. Patrícia, descreva o seu amado. Tá. O João tem 1,80m, assim. 1,80m. Ele é alto e ele tem um dos largos. Sei lá, ele é magro, ele não faz... Nossa, ela falou com vontade, viu? Se ela não é casada, tem um João na vida dela, viu? Do ombro largo, se ela chegou a salivar a sedeira ali, viu? O João, provavelmente, ele deve ter um grande chefe. Academia, então ele não tem o porte muito musculoso. Preguiçoso. Tipo esse, tipo isso. Do TI. Ah, do TI. Davi, então é a sua vez de escrever a sua amada. É a Gilda. A Gilda. A gente já sabe o nome dela, perfeito. Pô, tinha que ter falado outro nome pra ver se ele cair, né? Carinha de bebê, sorriso bonito. Ela tem 19 anos, né? Qual a criança, Gilda? Tem um olhar muito bonito também, o olho dela é claro. O primeiro beijo foi onde? Foi na igreja, comandido. Que isso, irmão? Vou te falar uma coisa, Davi. Pô, eu trouxe seriedade, né? O beijo ali depois da catequese? Apesar que ele tá com esse tema da igreja, tudo acontece na igreja. Verdade, Bianuto. Tudo na igreja. Onde foi o primeiro beijo? Na igreja. Onde você conheceu? Na igreja. Onde você macitou? Na igreja. Caralho, tudo na minha igreja também, né? Vamos ver. Vamos ver. Tá suspeito isso aqui. Isso não é certo, não, hein? Eu não sou nem eu que tô falando, hein? Não dá pra você se posicionar dessa maneira. Não dá pra você se posicionar. Você tá se posicionando muito, não tem porquê. Foi escondido. Kim, pode falar como é que é o seu amado? Ah, ele é engraçado. Tá. Todos nós, né? Deve ser feio, tadinho. Porque eu, como é que sou assim, né? Engraçadinho, consegui algo na vida. Ele é meio bobo, mas é tipo um bobo legal. E... Bobo legal? Me traz uma energia meio cocoricó, não sei. Ele é o bobo legal. É, tipo, ele é meio nerd, assim. A Kimi, a gente fez muitas perguntas. Só que algumas delas, sei lá, a gente sentiu um incômodo ali. A gente é nerd também. É, ele joga Magic. Magic? Nossa, Magic é melhor. Tá um passo acima da... Mas isso aí é um detalhe que, porra, não é normal saber se você não é casada. Tipo assim, as pessoas nem sabem o que é Magic. Sinal que talvez ela seja, viu? Porque pra ela saber disso, ela se envolveu com alguém, né? Pra estar ali, né? Porque ou ela gosta, né? Mas ninguém gosta, né? Fisicamente? Fisicamente, ele tem 1,80m. Ele é branco. Tem o braço tatuado. Qual que tá a página que tem no braço tatuado? Fala do outro. É, ele tem uma pizza e uns triângulozinhos, assim. Vazou. Vazou. Olha lá. Eu tô falando que esse problema... Caralho, falei a língua dos antes. Eu falei a língua dos antes. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Ó, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Eu não sei que brincadeirinha sem graça foi essa que vocês armaram pra mim, entendeu? Eu não sei que brincadeirinha sem graça é essa. Eu não conheço essa mulher. Não, mas ela falou que ele tinha 1,80m. E ele falou que eu tinha 1,80m. Eu pareço um Minion. Pô, pior que ela me descreveu. Ele é engraçado, ele é bobo. Ele tem uns triângulos, pizza. Ela me descreveu, velho. Caralho, eu sou tão padrão assim, mano. Fiquei meio chateado agora, velho. Eu sou tão clichê assim, velho. Pra qualquer pessoa me descrever, logo eu cheio de details. Details? Caralho, velho. Sou muito padrão, mano. Isso que é... Pô, Kimi, não tem como, né? Pra mim, nesse momento aqui, agora, não é a casada. E aí tu não colabora comigo. Rabisco, tu tá com o cara o dia inteiro e não sabe o que ele tem no braço? Mas rabisco, quem tá tomando rabisco? Vocês fizeram uma cerimônia? Sim. Quantas pessoas tinham na cerimônia? Umas... 50 e poucas. Mas fechado, então. Foi na chácara da minha amiga. Eu já tô um pouquinho seguro com a filha. Aí ela traz o mesmo lugar que a Poli trouxe. Cara, esse papo de chácara pra cá, chácara pra lá, tá todo mundo casando em chácara. E assim, parece que tá copiando, não sei o que tá rolando, mas tá difícil de acreditar, tá? Não, ela tá pensando muito, velho. Você vê no olhar dela o parafuso soltando aqui, ó. Você foi pedido em casamento ou você pediu em casamento? Eu fui pedido. Foi pedido? E como é que foi o pedido? Aonde foi? O que ele falou? Obviamente uma coisa marcante dessa você não vai esquecer. Deu muito tempo pra ela pensar. Ele ajudou ela, porque ele deu muito tempo pra ela pensar, velho. Ficou pra viajar pra Monte Verde. Monte Fuji? Era eu! Eu tô falando que era eu. Eu acho que eu me envolvi com ela sem o saber. Eu casei com ela sem o saber que eu casei, velho. É uma dupla personalidade, sou eu ali, velho. Ela tá contando a minha história, mano. Ela me clonou, velho. Clonaram meu chip. E aí ele alugou um chalé. Ih, chalé, chácara, começa com CH, né? E foi na... Ela tava meio avoada. E a gente foi pegando essas nuances. Que foi jogando contra ela. Então assim, isso me fez acreditar que não é ela. Ela não é a casada. Foi na Jacupe, gente. Era só estranho mais um pouquinho, era só... Foi uma pergunta estratégica pra saber. E aí, tem mais detalhe, não tem? Mas com essa resposta aí, não vai dar pra você, né? Bom, vamos abrir votação? Infelizmente, não tem muito. Eu vou começar, eu voto em Kimi. A Kimi tá muito triste. Eu vou ter que acompanhar o relator aqui. Me desculpa, mas assim, é porque de todo mundo, você passou menos segurança. Analisando aqui, estou confuso ainda. O Polly me chamou atenção. Tem um alerta ali. Mas eu vou de Kimi agora. Kimi, desculpa, mas o monte verde ficou confuso. Eu vou também. Não, eu vou ter com o time aqui também. Eu vou ter que ir com os garotos, porque a touca dela é uma touca que o Justin Bieber usa em vários clipes, porém, eu não senti verdade nela. Inclusive, ela clonou minha vida e isso me deixa um pouco assustado. Vou nela também. Kimi, a gente pode estar completamente enganado, mas por enquanto, a gente acha que você não é casada. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Passamos de palmas pra Kimi. Eu tô assim... 25% é... Absolutamente inseguro sobre a minha escolha. É mesmo? Tô. Será que a gente perguntou um pouco? Não, eu não sabia nada. Não, a Kim com certeza não é. Ela gaguejou, velho. No pedido de casamento, foi na jacuzzi. Mano, você lembra dessa coisa? Tipo, se fosse andando de bicicleta, você ia falar, foi andando de bicicleta. Você não ia falar, foi na jacuzzi. Nem que ela errasse a palavra. Ela ia falar, foi na banheira. Foi no piscinão de ramos. Foi no Rio Tietê. Não, com certeza. Ela não é casada. A sogra. Ela gosta de você? Como é o nome dela? É... Ai, meu Deus. Toma! Ai, que pera, meu filho. Já foi o varão aqui, ó. Pergunta pro Bruno. Não lembrar o nome da sogra, meu querido. Não. Difícil, hein? Como é que tu não sabe o nome da tua sogra, ô, Davi? Pelo amor de Deus, caralho. Tu foi bem, tu foi bem. Camila, vamos votar, cara? Ai, meu Deus. É porque eu não chamo ela do nome. Chamo ela de quê? Sogra. Chamo ela de mãe. Aí já virou... Já virou um programa do Cidade Alerta. Que isso? De mãe, tá comendo sua irmã, porra? Que isso, caralho? Pô, já desandou tudo, porra. Já virou Game of Thrones essa porra aí, velho. Não, que isso, mano? Chama a sogra de mãe? Deu tudo errado, velho. Tudo errado, mano. Oi? É a mãe? Fofinho, mentindo. Tânia. Tô na Tânia. Eu quero puxar a votação agora. É, vambora. A gente, com bem menos informação, mandamos o Kim pra casa. A grande verdade é o seguinte, se houver algum erro aqui, a culpa é dele. Sim, é verdade. Porque não sabe o nome da sogra. Eu que sou o culpado? Não, sério, você não sabe o nome da sogra é foda. O nome da sogra não pode errar, chat. Não tem como. É coisa básica. Não pode ser. Pode ficar de olho, viu? Não pode ser. Então é isso. Abriu votação, Davi. Meu voto é teu, querido. Não, aqui é unânime. Eu vou votar no Davi também, porque ele é varão, que eu digo da igreja, mas parece que nessa aula da catequese ele faltou. Tamo junto, Davi. Obrigado. Confesso, mentiroso. Papo rápido. Mano, eu tô ficando um pouco preocupado, porque eu falei que a de cada esquerda, ela com certeza não era casada. E eu acho que eu tô certo, eu acho que o casado ou é da direita, né? Ou é a nossa Juliette de touca, ou é o nosso rapaz do meio ali. É um dos dois os casados, eu acho. Ou é ela ou é ele. Eu vou firme nisso aí, viu? Mas aí também é do quê? Vai brincando, vai brincando. Sabe por quê? Ele é da igreja de fato e mentir é pecado. Mas ele não mentiu. Mentir é pecado, é verdade. Então ele não é da igreja de verdade, né? Apesar que Deus perdoa se fizer figuinha, né? Eu não sei. Ele só não falou. Tu foi bem, tu foi bem. Falou que esqueceu. Joca, qual foi o último presente que a tua esposa te deu? O último presente que ela me deu foi um microfone AKG D5, que eu uso pra caralho. É, o Joca é o personagem... Caralho, mano. Porra, eu acho que ele é casado, velho. Foi muito preciso, mano. Ele é o casado. Se ele não foi, eu quero casar com ele agora. Vai ser ele agora. Ele é ele. É ele. É complexo, porque ele, por ser um cara muito extrovertido, ele não passa a ideia de que às vezes ele tá desconfortável. Às vezes ele só passa a ideia de que ele tá, tipo, ali, tá ligado? Ele é muito difícil de você desconcentrar. Tu fez o que ontem com ela? Ontem a gente foi lá no Sky. Não existe isso. Tá ligado? E você? A gente saiu, foi jantar. Aí tem uma... Ah, todo mundo saiu. Ninguém tem um relacionamento normal, né? É estranho. Calma aí, eu quero ver o que a pequenininha vai falar ali. Porque o que a pequenininha vai falar é verdade. Que todo mundo sai agora? Que relacionamentos são esses? Mágicos, né? E você, Pauli? A gente foi tomar brunch. Puta, que pariu. Agora ninguém mais, eu tô achando que... Apesar que pros casados, acho que é melhor brunch. Brunch, inclusive, palavra de filha da puta, viu? Só conheci depois que eu conheci a produção. Ela falou um dia pra mim, vamos tomar um brunch? Aí eu falei pra ela, o que é isso? Né? Achei que, sei lá, mano. Era tipo poupa-tempo, não sei. Daí ela falou, não, era tipo um café com almoço. Eu falei, é café da manhã dela? Com almoço. Eu falei, tipo, é o almoço dela? Com café da manhã. Falei, caralho, então não dá pra entender. Ou eu como arroz ou como pão, porra. Daí ela é mais ou menos os dois. Falei, hum, parece gostoso. Fui lá e comi. E realmente é bom. Brunch. Brunch, eu não sei nem o que é, mas tô concordando com você. A Paula já falou como é que ela foi pedida em casamento? Foi no Maja... Brincadeira, não foi no Maja Pouca. Primeira pergunta, antes disso. Você foi pedida ou pediu? Exatamente. Foi pedida no Rio de Janeiro. Capital? É, na verdade, lá em Vanena. Direita, joelho na areia, quente tudo. É, biscoito globo passando, sabe? Qual que é o nome do seu sogro? Meu sogro é João. O nome... Ela deu uma gaguejadinha, viu? Meu sogro. Apesar que você não tem isso na ponta da língua, tipo, perguntas na ponta da língua. Às vezes não tem também, tipo assim, ah, qual que é o tamanho do sapato da sua avó? Eu, tipo, eu vou pensar, tá ligado? Normal. Bem genérico. Grande João. Mame de velho. Ok. Tá querendo me convencer, não? Só pra saber. Só é Chico, né? Não, beleza. Perfeito. Toma, ela só com a cara. Genérico. Caralho, é verdade. Ele é Chico. Mano, quantos Chico existem no mundo? Poucos, velho. Chico, na época do Buarque, tinha vários. Agora Chico, agora? Só tem ele, mano. Acabou os Chicos do mundo. Tem ele e o Bento, só. Cerimônia no teu casamento. Eu não gostei de ficar tirando foto toda hora, Chá. Até ficar cumprimentando as pessoas, tirando foto com todo mundo. Aí o cara da foto fala, ah, agora com o padrinho, agora com a madrinha, agora com não sei o que. Agora abraçado. Quem foi a felizada que pegou o buquê? Quem pegou o buquê foi o amigo meu. Pensou demais. Que fodeu. Pensou demais. Voltou aqui, deixa eu pensar. Mano, apesar que eu acho que eu sou tão assim, tipo, Vitor Metaflorano, que eu ia começar a mentir. Eu entrava no meu próprio universo da minha mentira. Ia ser tanta mentira que eu ia acreditar que era uma verdade. Eu mesmo ia mentir pra mim mesmo. E no fim eu ia achar que eu tô falando uma verdade. Deu pra entender? Não, né? Olha o desconforto, olha o desconforto da Polly, gente. Pô, Polly, não tem como, né? Tu gaguejar na hora de falar o nome da pessoa que pegou o buquê, que é um amigo tão próximo seu. Polly, além de você ter cruzado a perna, por favor, que eu dei um tremeliquim que te entregou, filho. Caralho, nosso Vitor Metaflorano, olha ali lá. Aí não vai dar pra tu, não. É a cruzada da perna ali de Polly, né? Mas a cruzada da perna, ela indica o quê? Indica defensiva, você tá defensivo, entendeu? Você tá cruzando o seu corpo, é tipo você fazer assim, ó. Você tá se protegendo. Vontade de mijar ou pau duro, pode ser também. Pau duro, principalmente, que dá pra esconder o pau no meio das pernas. Você fica parecendo, sei lá, mano, um pega-vareta, um pula-pirata. Eu tenho que me apegar no pouco que eu tenho e esse pouco pra mim é o suficiente. Joca, o que é o amor pra você, Joca? Reciprocidade, afeto e entender os limites de cada... Ó, o que é o Joca? O Joca foi bem. Por que eu tô perguntando isso? Porque, assim, eu acho que uma pessoa casada, ela tem uma perspectiva bem alinhada com o que o Joca fala sobre relacionamento. O que você vê, né? O que você vê, né? O amor é uma escolha, uma decisão também. Você tem que decidir amar, porque você pode se apaixonar por outra pessoa. Isso vai acontecer. Mas o amor é uma coisa que você escolhe. Não vai acontecer, não. Não vai acontecer, não. Tá vendo? Nunca vai acontecer. Eu tô falando, não vai acontecer. Falei em live. Não vai acontecer. Vai também, Polly, então. É, Polly, agora pra você não ficar sozinha nessa. Ah, é CD. Vamos parar, cara. CD. Porque tem dia que você tem que escolher, né? Você fala, pô, você tá chata hoje, mas eu gosto de você, então. Fantástico que ela fez um compilado de todas as respostas anteriores. Fantástico, fantástico. Eu tava muito confiante na Polly, cara. Eu gostei do início dela, meio, tipo assim, meio tô muito de boa, tá ligado? Tô tranquilo, não devo nada a ninguém, não minto, não estou aqui pra mentir, mas eu senti... Mas daí, na hora do buquê, não sabe quem pegou direito, se foi um amigo. Apesar que ela podia tá bêbada. Pra ela, talvez não foi tão importante, mas é coisas que marcam, né? Se você, tipo, foi num casamento, fez um puta casamento, jogou... Se teve um buquê, é porque você vai lembrar o que aconteceu com ele. Porque um buquê dá trabalho pra você comprar e pra você fazer. Então, você quer saber onde foi parar esse buquê? Quem pegou esse buquê? O que que vai fazer com esse buquê? Essa pessoa vai casar com esse buquê? Porque ela, tá ligado, não tá mais tão controlando assim. Foda. Você fez a festa no sítio, né? Na chácara. Teve jantar pros convidados? Teve, teve. Eu quero saber o menu. O menu? O menu? Lentilha, depois de 4 segundos de delay. Tá louco, porra? Que isso, ela travou no lanço aqui, viu? Ah, foi churrasco. Foi comida mexicana. Pô, tá de brincadeira, né, Poli? Calma aí, churrasco? Calma aí, fodeu. Calma aí, caralho. Foi de churrasco pra comida mexicana. Um é o negócio mais fácil de você fazer, porque é prático, só botar carne em cima da lenha. E o outro é um bagulho mó rolê, que você tem que fazer chacos e churrables. Não, 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 não. Churrasco e comida mexicana não existem. Loucura. Churrasco e comida mexicana, isso combina onde, cara? Vocês também tiveram cerimônia de casamento? Não. Não teve? Na época, eu tava morando sozinha já, eu já era advogada, então eu tava ganhando bem e ele tava não, né? Então ele tava sem dinheiro e tal, e ele queria morar na minha casa. Eu falei, olha... Pra morar aqui, tu vai ter que casar, malandro. Não, é o seguinte, eu sei que se você mora na casa de alguém, é união estável. Então eu falei, você pode pegar minhas coisas, tipo, eu falei, vamos conversar direito. Já começa um relacionamento assim, você vai roubar metade dos meus bens? Caralho. Começou legal, hein? Primeira conversa, então, eu quero morar com você, então. Mas se você morar comigo, é união estável, né? Você pode ter metade dos meus bens aqui, ó. Hashtag OB que eu tirei aqui, ó. Sou advogada, meu. Não, calma aí. Difícil essa afirmação que ela fez agora. Mas como ela é uma advogada, que ela falou que casou com uma separação de bens, dá pra entender, mas não convence, né? Não sei se eu sinto verdade. Joca, você foi na praia. Um condomínio fechado lá em Vitioga, com o meu menino Riviera. Cerimonialista foi um amigo nosso. Porque ele é animador de cruzeiro. Animador de... Animador de cruzeiro. Eu não sei mais de nada, velho. A gente foi, fizemos, fomos no cartório, tal, família, não sei o que. Fizemos uma cerimônia menor pra familiares apenas, assim, uma coisa familiares e padrinho. E depois a gente fez uma cerimônia mesmo, porque ela queria... Com o animador de cruzeiro, o Serginho Malandro do Neymar. Ele queria um casamento. Qual era o prato principal do seu casamento? Foi um jantar e eu optei por estrogonofe. Molho rosê na praia. Maravilhoso. Você tinha que ver a galera. Essa frase é absurda. E qual que era o sabor... Ele é bom, ele é bom esse cara aqui. Ele merece ir pra final só por isso, não importa se ele é casado ou não. O sabor do bolo. O sabor do bolo foi chocolate. Floresta negra. Não foi. Não foi, Joca. Não foi, Joca. Não foi, Joca. Ô, Joca, meu, com todo respeito, quem casa com bolo de chocolate? Estrogono... Mas não é? Como que é o bolo? Bolo não é, né? O de casamento é bolinho de baunilhas, né? Com... Ai, eu tô de dieta, eu tô de dieta. Ai. Gente, eu juro por Deus, parece dor física, sabia? Quando eu era pobre, eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Eu sentia vontade, mas eu era... Eu entendi que eu não podia. Porque eu falava, eu não tenho, eu não vou ter e tá bom. Agora eu tenho dinheiro. Eu posso abrir isso aqui e comprar cacau show nessa porra. E eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu tô motivado, cara. Porque eu quero emagrecer, meu. Eu quero mudar de vida, cara. Eu quero parar de ser uma pessoa que sobe dois lances de escala e passa mal, cara. Eu não quero mais isso. Eu não quero. Caramba, velho. Caramba. Estrogonofe na praia, pessoal de terno, pô, não dá, irmão. Eu dou respeito mesmo. Vou combinar aqui, nenhum dos dois escolheu o melhor dos pratos pra ilustrar... Ah, eu gosto de estrogonofe na... Poxa, eu faria o macarrão com salsicha, que é fácil. Eu mesmo consigo fazer, não preciso contratar cozinheiro. Casamento falso, né? Eu acho que agora é hora de eliminar a Polly, porque o mexicano ainda me pega. Eu vou de Polly. Eu vou acompanhar o relator. Desculpa, Polly. Tudo bem. Perdão. Eu vou ter que ir de Polly. Eu também achei que ficou muito estranho algumas coisinhas que ela falou. O lance do... O lance, o que foi que ela falou? Do amigo do buquê... Tá ligado? Eu achei que ficou um negócio meio... Quando joga, porque eu acho que na hora que a gente foi perguntando coisas do casamento, ele foi se embolando o estrogonofe com um bolo de chocolate na praia... É, assim, a Polly, ela deu mais indícios, né? Tipo assim, ela mexeu o pezinho, teve uma paradinha na boca que ela fez ali, de caralho, tá ligado? A Jock, eu tô... Acho que o Jock, ele tá na lista ali, entendeu? Ele tá na mira. Muito obrigado, Polly. Obrigado. Obrigado, Polly. Valeu, Polly. Fantástico. Cara, é pior que ela tava botando uma fé no Davi, mano. A igreja era muito forte, né? Muito, essa ideia da igreja. Não, e ele tava bem sóbrio, né? Vou fazer uma pergunta mais... Mais polúdico. Vou conversar com você, Patrícia. Queria entender o que que te fez escolher o João como seu marido. Quando eu decidi propor pra ele pra casar, e aí, assim, eu não tava com essa tensão, sabe? Tipo, entender, nossa, isso aqui é pra sempre. Eu tava pensando muito mais de proteção patrimonial do que amor, né? Para, para com isso. Você é quem? Larissa Manoela, caralho? Não, se papio não tá me colando mais, não. Tudo é proteção patrimonial. O que que você tem? Você é o quê? A filha do Silvio Santo, porra? Quem que é essa mulher aí? Você é muito rico, então. Porque não é possível, não. Como uma boa advogada, né? É só porque casar não é amor, né? Você não casa porque você ama, eu acho. Loucura, pô. Como assim? Não precisa... O quê? Não, você casa porque você odeia. Porque você quer matar dormindo. O que que é? Não entendi. Não tô entendendo mais essa mulher. Você já tá bêbada. Eu tô falando, eu não confio nela pra me advocar. Não confio nela pra me advocar. Não, prefiro eu. Eu chamo meu sobrinho Pietro, ele entra e fala Meu tio não matou. Você viu o Pietro? Não, estava jogando Fortnite, mas ele não matou porque eu confio nele. Ô, como que é o nome daquele advogado, mano? Eu queria mostrar pra vocês, chat. O advogado. Vocês estão ligados com o que eu tô falando? Olha esse vídeo aqui, ó. Doutor, se eu matar um cara, deve ser isso, com arma de fogo, sendo réu primário e se importe, o que vai dar pra mim? Meu irmão, você vai responder por homicídio. Então, a pena é de 6 a 20. Ou, se for homicídio qualificado, a depender do motivo que levou você a matar esse cara, de 12 a 30, se não me falo a memória. Contudo, se você for meu cliente, não vai dar nada porque cliente meu não mata ninguém. Você não matou ninguém. Ah, mas foi eu. Não foi você. Cliente doutor João Neto não mata ninguém. Ah, mas as câmeras me pegaram. Pronto, se as câmeras me pegaram, com certeza pegou você agindo em legítima defesa. Esse cara é muito bom, velho. Esse é meu advogado. Esse é o cara que eu quero ser defendido por ele. Ele vai dar a vida por mim. Entendeu? Repelindo agressão, agressão atual e iminente. Então, meu irmão, se você matar alguém, ou estão dizendo que você matou, ou você agiu em legítima defesa, procura o doutor João Neto. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, João Neto. E eu vou te dizer o mais. Se tu estiver falando a verdade, eu discordo da tua forma de ver o casamento. Pô, tem que acreditar no amor, Patrícia. Como assim que ela transformou o negócio num contrato, sabe? Joca, o que fez você escolher a Beatriz? Eu nunca fui muito de perspectiva. Quando ela começou a me trazer as cobranças, porque a gente começou muito jovem. E eu comecei a ver lados dela, que começou a me encantar mais, que eu vim e falei, putz, eu acho que essa é a pessoa que eu quero mesmo, do meu lado, porque ela me propõe a ser uma pessoa melhor, ela quer que eu crie visão. Eu acho que faz sentido. Eu me identifico, inclusive, na fala do Joca. A gente... Pô, bonito isso, né? Eu acho que o que ele quis dizer é uma pessoa que impulsiona ele a ser uma pessoa melhor. Isso é legal, viu? Sabe o que me pega um pouco no Joca? Que ele é desenrolado. Ele é? Ele é desenrolado. Mas ele é artista, né, pô? Exatamente. O cara trabalha com arte e tal. Exatamente, ele é desenrolado. Só que do outro lado a gente tem um advogado. Mentir durante muito tempo é difícil, né? Então a gente foi se perdendo um pouco. Não sei, tá estranho, velho. Ué, Joca, eu quero pra você aqui agora. Quando você casa cartório, quanto você tem que pagar? Quanto que eu tenho que pagar em cartório? 15 mil. Quê? 15 mil pra casar? Vai tomar no cu, eu não vou casar nunca. Custa 15 mil pra casar? Caralho, Joca, vai se fuder, mano. Você vai... O dinheiro salva. Votação, votação. Votação! Joaquinha, nessa eu te peguei, irmão. Ô, Joca, tu quer comprar uma moto ou tu quer casar, irmão? O que 15 mil reais é isso no cartório? Não tem como, né? Tá louco, dá pra comprar um carro, velho. Um Celtinha. Joca! Pô, 15 quanto, meu irmão? Que isso? Que casamento é esse, bicho? Quase a festa isso já, né? O Joca deu o vacilo que a gente queria. 15 mil. Mano, eu não acredito que a pessoa que eu falei desde o primeiro ou o segundo que não era casada é justamente a casada, velho. Não é possível. Votação, começa. Quem é a casada? Quem é o acasado? Joaquinha, desculpa, irmão, mas assim, 15 mil reais por um casamento, eu acho que o Brasil inteiro não teria tanto casamento quanto tem hoje, né? Tem mais o que fazer. O Joca se foi no 15 mil. Pra mim, a Patrícia também é acasada. Tu que trabalha com isso, quanto custa o casamento no cartório? Entre 200 e 300 reais. Sabia que era a Patrícia, filho. Não tem jeito. O Joaquinha quis meter e conseguiu sustentar bem. Mas não teve jeito, cara. Patrícia, linguagem corporal, história, tudo, tudo, tudo. Patrícia, botei muita fé em você, está até o final e estou bastante tranquilo que seja você mesmo. Por favor, não me decepcione. Do que a gente escolheu como estratégia, fez sentido tudo o que a gente fez, né? Caralho, eu estou me sentindo um merda, velho. Porque eu olhei pra cara dela e falei, ela não é casada. E ela era casada. Quer dizer, não acabou, né? Pode ser pego de surpresa. Será que não foi a Toquinha? A Juliette? A Galinha Tic-T-Liro? Teve tanta gente ali também. Vamos lá, então. Vai, cinco segundinhos e o casado ou a casada revele-se. Eu sabia! Eu sabia! Na jacuzzi! Que, cara? Que? Rabisco no braço, casado, cara. Que, meu... Eu acho que a gente pegou, talvez, ali, um pouco de pesado com ela, porque a gente fez várias perguntas, várias perguntas, e dava uma intimidada mesmo. É inacreditável que ele tem o rabisco no braço. Vocês são muito ruins de le... Caralho, que eu... Mano, mas caralho, mas também ela gaguejava em tudo, velho. Perguntava qual o nome dela. Ele... João. Ai, que que é? Onde ele pediu em casamento? Na jacuzzi. O que ele tem tatuado? Ah, ele tem os rabiscos. Ah, velho, porra! Leitura corporal. Não, temos que ouvir, temos que ouvir, temos que ouvir, merecemos isso. Por favor, o feedback. Eu tinha comentado com o Pig, quando a gente expulsou a Kimi, que poderia ser ela. A única que eu tinha certeza absoluta que não era casada. Acho que a timidez dela, né, que ela tava ali, acho que levou a gente a ser enganado, mas ela também foi uma grande jogadora, né? Kaique, tamo junto. Meu camarada, inclusive, via suas tatuagens, linda a tatuagem. Realmente, de fato, parece um rabisco. São rabiscos mesmo. De fato, é um monte de triângulo, a putaria. Porra, eu podia cobrir assim, né, mano? Pô, se pá, resolvia, né, véi? Eu meto um monte de triângulozinho, ó, e eu tiro essa porra daqui. Apesar que isso aqui vai ficar gigante, né? Mas é muito bem feita. Parabéns pela sua tatuagem, Kaique. Parabéns. Parabéns, Kimi. Nos enganou. Primeira eliminada. Eu queria saber só da Patrícia uma coisa também. O que a gente podia ter te perguntado que teria te derrubado, eu sei que você acha. Putz, é que é difícil, né? Porque uma advogada que trabalha bem, ela sabe... E você tem um relacionamento de oito anos? Não. Não tem, meu Deus. Gente... Agora tem, entra Chico Moelda. Ah, um casalzão, né? Um casalzão. É bom que ela divulga pra ele, né? Se precisar, vai precisar. Vai precisar uma hora, vai precisar. É quem vocês estão trazendo aqui, pelo amor de Deus. Perigosíssima, Patrícia. Você tem um relacionamento? Não. Meu Deus. Quem é você? Tu tem, Jota? Não. Tu tem, Jota? Solteiros? Todos solteiros? Não, tu namora da igreja. Caralho. Eu sou da igreja. Mas tu namora? Mas tu namora? Não, mas... Solteiro? Solteiro. Ele não mentiu perante a Deus, né? Pelo menos isso ele errou. Aleluia. Xala, canta na machúria. Cantor tu é? Não, o cantor ele é pra caralho. Nossa, o cantor eu achei que era mentira. Mas eu também não tô naquelas coisas também, né? Eu não posso falar também. O show encanta. Não, mas gente, parabéns. Parabéns. Genial, genial, genial. Muito bem. A Kimi foi muito feliz. Eu também não tô na time. Por favor. E aí E aí E aí E aí O GL